Gente, hoje é sexta-feira Música Música A Marcia, olha, já tá arrasada, gente Muito malzinha Então nem apareci, mas também não comi nada Então agora eu comi um chocolatinho, que é pra dar uma animada, né E, gente Olha que lindo Meu filho, né, porque namorado da minha filha é meu filho Vocês ainda não conhecem, assim, oficialmente Acho que eu nunca pensei Oficialmente Olha aqui o Luiz Gustavo Namoradinho da minha E, detalhe, hoje ele vai fazer Uma surpresa pra elas, gente Que coisa mais romântica Então aqui, ó Olha quantas pétalas Olha isso Então depois que ficar pronto, eu mostro pra vocês Tá bom? Olha que lindo Gente, que amor, que romantismo Tô apaixonada Lindo Gente, ó que o meu filho me deu Meu gerrinho Gente, esqueci Que esse dia da Anais Ele não esqueceu de mim, não Gente, meu Margo é mole Tá lindo, gente Ó Bem gostei, né, gente? Ó Hoje eu não tô legal Que hoje é toda aqui deitadinha Me recuperando Aí até o vídeo demorou, gente Hoje pra ir pro canal Que eu não consegui editar ontem Que foi ontem que começou a dor E como eu já termino a noitinha, né? Então pra mim não rolou Mas tá Tô rindo Hoje, ó Vamos mandar aqui ver o closet Minhas bolsas ali, ó Cadê? Tá tudo arrumado ali Mas não dá pra ver por causa do... Mas arrumei tudo Tô vendo o que que parece O que eu não quero O que eu vou dar O que eu não vou dar E é isso Então, gente Olha como ficou bonito Vamos ver, ela vai Ela chegou agora Ela nem sabe que o namoradinho dela tá aqui Ô, Min Oi, dona Min Olha isso Que seu namoradinho fez Que bonitinho Gente, olha que lindo Esse menino tá realmente, ó Querendo casar com a minha filha Tu quer casar com a minha filha, né? Olha que bonito Deixa eu ver a filha Olha que bonito, gente Ele quer casar Agora vai ter que pedir, ó Vai, seu joelho aí Vai, seu joelho aí Vai, quero ver Bonito Isso Agora faz pedindo Ai, que coisa Mas é só namorado, ó, gente Quer casar? Peraí Eita Quer continuar namorando com a minha filha? Sim, óbvio É anel de compromisso, gente Que bonitinho Olha que lindo Calma aí, óbvio Calma aí que eu não tô enxergando O da Mimi tem uma pedrinha Uma pedrinha aqui, ó Sai da luz Luz Calma aí, aqui Ó, que lindo Ó, que bonitinho Que bonitinho Lindo Bom dia Lá, lá no sabadão Precisa lavar meu cabelo Já tá sujo Eu vou comer agora um curado que eu fiz ontem E, gente, eu tô naqueles dias Eu não consigo Eu fico pensando só em besteira Mas daí é besteira jogar Delícia Agora eu vou fazer um arrozinho Aí eu vou lá tomar meu boi Lavar meu cabelo E que bonitinho Que o da bonitinho Da Mimi fez Se eu for pra ela Então é isso, gente Eu vou Comer meu curado Fazer um arrozinho Pra galera É isso Então, meu amor Ó, meu cabelo tá úmido Tá molhedanho ainda, ó Lavei Lavei com coconut Depois eu mostro pra vocês Da 4 Beauty É de coco, né Muito bom E, gente Agora eu vou dar um pulinho lá em Caxias Pra comprar um presente Que amanhã é batizado Da minha sobrinha Da filha da minha prima E é isso Acabei de comer um chocolate Do lente que eu ganhei ontem Serviram Eu comi um tab... Ai, gente, eu quero que a carne buca Eu sou dessa Você come devagarinho Mas também não precisa comer tudo, né É bom que você fique ali, ó Comi um cabretinho Não almocei Sem fome nenhuma De manhã Eu comi... Eu não mostrei pra vocês, gente Eu esqueço Esse negócio de fazer story Faz... Eu mostrei Ih, agora tô na dúvida De manhã eu comi o curau Né E fiquei super satisfeita até agora Então vou dar um pulinho lá E é isso Depois eu falo com vocês Mas tarde Meu sábado tá sendo esse Tava aqui escutando música até agora E o Edmy foi no mercado E é isso Vou dar um pulinho em Caxias Então, gente Falei, né Que já boto Fui lá Comprei algumas coisinhas E depois eu mostrei pra vocês Comprei O petificador Comprei Corradeiro Agora vou Com esse aqui Banalinho Combrei E Pira nova Oi, gente Bom dia Bom domingo Olha como é que os atos Então a cordeira é o que? Meio que me vestindo Porque o negócio é 11 horas Então eu vou assim Gente, esse vestido tá muito largo Eu joguei Enruguei ele todo pra trás Olha aqui Enruguei ele todo pra trás Mas tá bom Ele é larguinho mesmo Mas tá muito Vou botar aqui, ó No último Máximo que eu pude trazer E é assim que eu vou Botar um salto Tô levando esse cardigan Que agora é minha paixãozinha Mas ele é chiquezinho Fica bem bonitinho Quando eu for pra igreja mais tarde Provavelmente vai estar mais frio Daí eu coloco Agora vou fazer uma make bem rapidinha Gente, olha o que acontece com a pessoa Acontece, ó Fui frio Racha dura na minha boca Sempre foi assim Então Tô botando manteiga de pecal Mas tá bravo Agora eu vou acabar aqui de me ajeitar Ontem eu zéu Vou pôr no último Gostei Hoje assim Quando seca Que a gente vai vendo, né Gostei mais do Do Bambuliz Gostei mais Então tá, gente Eu vou acabar de me ajeitar E depois eu falo com vocês Hoje é batizado da Luna Pra minha sobrinha Oi, gente Marcinha chegou Nem sei se eu mostrei a minha maquiagem É que sempre é a mesma É porque eu gosto de fazer essa Bem eu Né? Só rímel Lápis e E batom Nem base mesmo eu passo Só quando é algo mais assim Aí que eu Taco-lhe uma base Mas sem essa necessidade não rola Por isso que eu quase não tenho espinha, gente Porque Marcinha não fica Tacando muita maquiagem na cara Bom Eu agora vou Trocar minha roupita Tomar aquele banho gostoso E depois eu chamo vocês Só pra finalizar Gente, eu vou mostrar depois pra vocês O que minha prima deu É complicado Então, gente Deixa eu falar com vocês Hoje foi batizado da minha Da minha sobrinha Minha prima Mas nunca vai me chamar de prima Sei que ela vai me chamar de tia Então, tá minha sobrinha E... Minha prima Vocês sabem que ela faz Um monte de coisa Que foi lá que eu comecei a engordar de novo, né? Pois é Então tem que tomar, ó Cuidado do caramba Bom, gente Olha o que ela me deu Ela sempre dá muitos lembrancinhos de comida, né? Óbvio, né? Olha isso Cada docinho Que vocês não estão entendendo Esse aqui, ó É de churros Peraí que eu vou mostrar Esse aqui, ó É de churros Meu Deus Muito louco isso Aí Ó, aliás Minha ganhou esse daqui Tá até um mordido aqui dela, ó Tá vendo? E esse aqui é aquele que eu amo, né? Que ela sempre dá Só que ela deu chocolate branco Aí o André falou que ficou meio enjoativo Mas... Não tá ruim Mas é chocolate branco Aquela palha Palha italiana, sei lá Então, gente Pois é Vou comendo Devagarinho Vou comendo Vou comendo E é isso aí Amanhã, ó Vou daqui a pouco ver a live da Carol Borba Anotar tudo Pra começar amanhã E quero acordar cedo amanhã Não quero ficar na cama Será que eu consigo? Vocês vão saber na sexta-feira que vem Vamos ver Se Marcinha conseguiu bailar de manhã cedo Não sei É isso aí, gente Chega de brincadeira Ó Aqui ontem botei Esqueci de mostrar vocês Esse foi meu final de semana Aí nem pesei, gente Sinceridade Mas eu tô me olhando no espelho Tô tão feliz Olha que eu tô inchada, hein? Porque eu fiquei naqueles dias Então Não consegui mais dar na sexta-feira Vocês viram Fiquei muito mal sexta-feira, gente Sexta-feira eu acho que nem quase chamei vocês Nem sei Vou ver agora na hora que eu for editar Mas olha O vídeo meu foi Peço até desculpa pra vocês É verdade Eu peço desculpa pra vocês Porque meu vídeo foi sair Cair à noite Eu até tô pensando em mudar, sabe? Meu horário Por quê? Por quê, gente? Porque esse negócio de ser de manhã cedo A responsabilidade Eu me sinto Eu me cobro muito Eu fico mal Sabe? Eu tava muito mal, gente Eu tive que ficar deitada Com perna enrolada Porque dói muito Mas beleza O importante é que É sair o vídeo Né? Então é isso, gente Ó Um beijo Fiquem com Deus Não esquece de curtir o vídeo Não esquece de seguir a Carol Borba Não adianta, gente Só agora Porque O que é bom pra mim Eu quero que vocês também conheçam Entendeu? Por isso que eu falo Vai, né, Carol? Vocês vão ver só Gente, é possível Tudo na vida da gente é possível É só a gente querer É só a gente querer Até hoje A minha irmã Tava falando isso, né Ela Márcia Tu lembra aquele dia Vocês aqui chorando Porque tava gorda Que não sei o que E olha aí hoje Você toda feliz Eu falei É Tá tudo nas nossas Mãos Então bora, gente Não é que Estou assim Vou comer, gente Eu vou comer Eu agora já aprendi isso Eu posso comer E posso correr atrás Do prejuízo Meu Deus Cuidado aí, gente Cuidado Porque não vai ter verdura Não vai ter legume Porque esse negócio Ainda dá greve Então cuidado Comam bastante ovo Se não tiver ovo Gente, se vira Mas meu Deus do céu Não engordem, por favor Beijo Não esquece de se inscrever No canal Se não for inscrito Ativar esse sininho Que tem aí do lado Que é pra você receber Meus vídeos Assim que ele sair Tá bom? E como eu disse Vai lá seguir o canal Borba Que ela é top Top, 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 top Da galáxias Tá bom? Beijo Ah, não esquece de curtir Tchau 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 Tchau